Pouco mais de 5 anos e 3 meses depois de estar o posto de presidente, que ficou por 15 anos, Getúlio Vargas retorna nos braços do povo. Só que para um governo bem turbulento, como falaremos neste episódio. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço com feliz Autor da guinotina de Paris Em 1951, Getúlio volta e logo no seu primeiro ano lança o Plano Quinquenal, que tinha como objetivo investir pesado em transporte e energia, estimular a indústria nacional e proteger a economia brasileira. Prova disso que em uma das medidas, ele limitava que as empresas estrangeiras que investissem no Brasil só poderiam retirar daqui 10% dos lucros. Todo o restante deveria continuar no Brasil. Foi neste período também que Getúlio Vargas bateu de frente com os entreguistas e criou a campanha O Petróleo é Nosso, deixando a Petrobras mais forte e dominante no setor. Só que essas disputas fazem com que Getúlio ganhe mais inimigos, como a elite brasileira, a classe média e alguns setores da mídia, liderados principalmente por Carlos Lacerda. Para piorar, o Brasil encara uma grande inflação neste período. O povo então perde poder de compra e Getúlio vai vendo seu apoio diminuir. Só que aí, seguindo as ideias de João Goulart, Getúlio Vargas simplesmente dobra o salário dos trabalhadores. Isso faz com que ele volte a ser admirado pelas camadas mais pobres, só que odiado pelas camadas mais ricas, os grandes empresários, os donos das indústrias, que não queriam pagar esse aumento de salário. Ele então volta a ser mais ainda atacado e principalmente por Carlos Lacerda. E vai ser Lacerda que será determinante para o fim do governo de Getúlio Vargas. Isso porque, diante de tantos ataques, Gregório Fortunato, que era da segurança de Getúlio, ele então teria encomendado o assassinato de Lacerda. Só que a tentativa não deu certo. Quem morreu foi o major da aeronáutica que fazia a segurança de Lacerda. E isso aumentou ainda mais as polêmicas. Todas essas histórias foram descobertas ainda naquela época. Os militares foram pressionar ainda mais Getúlio. E de olho no posto de presidente, os militares então exigem que Getúlio Vargas abandone o cargo. Acontece que Getúlio promete que jamais renunciaria e que só sairia do catete morto. E é o que acontece em 24 de agosto de 1954, dia do suicídio de Getúlio Vargas. Isso acaba adiando o golpe militar que estava prestes a acontecer e que só vai ocorrer em abril de 1964, portanto quase 10 anos depois. No total, Getúlio Vargas foi presidente do Brasil por 18 anos e meio. É mais do que Fernando Henrique e Lula juntos, que são 16 e foram os outros dois que passaram mais tempo na presidência. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações, continuem acompanhando que tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!